O que você acha, Tomô? Não tem nele nem os deuses estranhos dele. A arte narrando dá um toque especial, principalmente puxando o sotaque. É como se você estivesse contando uma história de terror. É um conto de terror, na verdade. E você está ali jogando neste modo, neste conto. Até onde eu sei, é algo que veio já de outros Halloween. Não é um modo novo. Mas é claro, com as mudanças do jogo, uma mudança ou outra aconteceu. Eu não joguei no ano passado. Então eu não sei muito bem. Acabei pegando este ano para jogar. Neste momento nós estamos no modo difícil. Eu joguei no modo fácil, no modo... Não lembro se é médio ou se é normal. E no difícil. O modo especialista... Eu até tentei, mas... Não sei se por causa do horário... Está entre 2 e 3 da manhã... Eu não consegui achar outros players jogando. O difícil foi onde eu consegui... Ali o máximo. E mesmo assim tive que esperar bastante. No... No fácil, não. No fácil estava até... Razoavelmente fácil de se achar... Parceiros. Mas no especialista não estava tão fácil, não. Eu, pelo menos, não achei nenhuma vez. Olha o Cefador. O nosso Reaper. É legal que eles ganham nomes diferentes. Olha, e o Reinhardt conta a história de cada um, né? O Viking derrotou o Cefador. Eu acho tão legal esses... Esses nomes que eles dão, né? Os Reinhardt, o Monge, o Ranzo, o Arqueiro... A Brigitte, a escudeira. O soldado. É legal essas expressões que ele... Que ele usou pra... Pra contar essa história. O que era aquela coisa? O que era aquela coisa? O homem que se entregou às sombras. Essas interações estão demais também. As conversas ficaram bem legais. Principalmente entre a Brigitte e Torby. Aliás, vamos falar um pouco sobre... Composição para este modo? Se você está jogando com os amigos... Sugiro que você repita... Esta comp, tá? Aqui nós temos dois Healers... E dois... Atiradores, né? A vantagem de você ter o Torby... No lugar de outros atiradores... É a torre, né? A torrentinha dele. Porque com a torrentinha... É como se você ganhasse... Um aliado a mais. Vocês passam a ser cinco... E não só quatro. A vantagem de ter o Soldier... É que além de um... De um atirador muito bom... Com uma ult... Que ajuda bastante... Na hora que se acumula ali... Vários robozinhos... Ele ainda pode... Dar cura... A mais de um aliado ao mesmo tempo, né? Quando ele joga ali o... O sisteminha dele no chão... Se a galera... Ficar próxima... Você consegue curar... Mais de um aliado ao mesmo tempo. Coisa que não dá pra fazer... Com praticamente nenhum dos Healers... Que estão disponíveis nesse modo. Ó a criação do John Stein. Coisa que não dá pra você fazer... Que nem um Healer deste modo. Nós temos disponíveis... A Brigitte... O Zen... A Ana... E... Eu acho que é isso. É. Ana, Brigitte... E Zen. É, eu acho que é isso. Bom, mas... Enfim, não é nenhum Healer... Que você consegue... Curar... Mais de um ao mesmo tempo. A não ser quando você utiliza ali... A ult do Zen... Ou a granada da Ana. Né? O Viking acertou o monstro. Mas... Então... A vantagem... De você ter a Brigitte... E o Zen... É que por exemplo... Você pode manter a Brigitte... Talvez auxiliando ali o Torb... Curando o Torb... E o Zen... Ajudando o Soldier. Né? Por exemplo... Nesse momento... Eu fico o tempo todo ali... Ligado na vida do Soldier. Ah, Invocador. Muito legal também essa skin. Não é... Não é nova... Mas é muito legal. Então dá pra você fazer essa distribuição. Ou se por algum momento... A Brigitte... Tendia a ficar mais perto do Soldier... Você fica mais ligado ali... No Torb. Então é uma composição muito boa por isso. Nós temos três... Personagens com capacidade de curar... Ou dar vida de alguma maneira. É... É ruim que o Torb ganhou essa... Essa mudança nele. Eu não achei que essa mudança ficou tão boa, mas... A gente fala sobre isso em um outro vídeo. Mas o fato é que ele perdeu aquele... Aquela maneira de dar a madura, né? Então seriam... Por exemplo... Quatro em vez de três... Podendo dar vida de alguma forma. Mas tudo bem. Essa composição então... Acredito que seja... Se não a melhor... Uma das melhores. Gostei também de composições com o Hanzo... Mas... As que eu joguei que tinha Hanzo... Não tinha Brigitte. E eu senti falta da Brigitte. Nós não temos nem... Tanto disponível neste modo. E a Brigitte faz às vezes com esse escudo. Que ela possui, né? Apesar de ser... Eu acreditar que é uma desvantagem... Este... Ataque... De... Curtas distâncias da Brigitte neste modo. Mas uma grande vantagem dela é o dash. Né? Usar esse dash e dar esse delay... No oponente... Ali de... Um segundinho... Ajuda bastante. Não é tão efetivo quanto a... Quanto a... A arma, né? De sono da Ana. Mas já funciona muito bem. Principalmente porque a Brigitte tem um dano... Bem alto. Eu entendo que... Não liberar todos os personagens pra este modo... É... O torne... Mais divertido. Porque não fica tão fácil, né? Acredito que se tivesse, por exemplo, uma Moira... Esse modo ia ficar muito fácil, né? Era só você jogar o abre roxo ali no meio da galera ali... E... E a Moira já ia destruir bastante gente. Fora que ela poderia curar mais de um aliado ao mesmo tempo. Bem como o Lúcio. O Lúcio poderia ficar ali a maior parte do tempo, talvez, dando velocidade aos nossos aliados. E... Nessas horas que aparece um Cefador, que vem vários inimigos... Finalmente, o Lúcio é um Cefador acabou. Mas seria bem mais fácil, né? Bem como uma Orisa também. A Orisa poderia ficar ali perto da porta, colocar um escudo... A metralhadora dela tem várias balas... Então seria muito fácil também se tivesse uma Orisa... Acredito até a... A Brucia, que legal. Até a Simetra, porque ela poderia colocar ali... Uma sentinela em cada ponto de entrada da fase. Então... Acredito que se... Com esses personagens... Ficou uma dinâmica mais... Mais interessante. Não tão fácil. Mas esse não é o objetivo, né? Você não quer ficar passando de primeira. Nem... Fazendo um modo... Muito molinho, né? Muito babinha. Mas, em geral... Ficou bem feito. Vocês veem que nessa parte final, né? A Mercy... É a última aliada que aparece. A música fica tensa. Tem uns toques de órgão, né? De piano... Que ficam... Dão uma impressão de conto de terror. A narrativa do Reinhardt começa a ser mais interessante. Então, é bem feito. É uma coisa bem lústica, mas... Muito divertido. Bem a cara do Halloween. Acho que... Cinematograficamente falando, é um dos melhores modos. E aqui o foco é derrubar o Junkerrat. Despecou lá em cima da sacada. Cara, essa narrativa ficou muito boa. Ficou muito boa. Mesmo em português... Ficou muito legal. Ó, a skin nova do Soldier. Bom, galera. Eu curti bastante esse modo. Espero que vocês também tenham curtido. Se inscrevam no canal. Dê um likezinho se vocês gostaram. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.